Olha aí, o contrato de 36 servidores que trabalham no Centro de Atenção Psicossocial da VICAPistrano Filho, localizado no bairro Atalaia, acaba em janeiro, tá? Os pacientes atendidos na unidade podem ficar desassistidos. Põe na tela, vá! A unidade funciona neste prédio localizado no bairro Atalaia desde agosto do ano passado. O centro é considerado de alta complexidade e funciona durante 24 horas. Aqui, são atendidos cerca de 1.300 usuários de 16 bairros da zona sul da capital. São pacientes que apresentam quadro de depressão, esquizofrenia, ansiedade e bipolaridade. Esse funcionário pediu para não ser identificado. Ele denuncia que o contrato dos 36 servidores se encerra no dia 2 de janeiro e que dificilmente será renovado. A ONG, no momento, já foi em busca dessa negociação para poder renovar. Existe um interesse enorme não só da ONG, mas também dos profissionais e dos usuários para permanecer esse vínculo, mas no momento nenhuma resposta foi atendida. O servidor diz ainda que a notícia sobre o encerramento do contrato provocou uma crise entre os pacientes. Bastante chorosos, depressivos, realmente estão em crise, inclusive encaminhados para urgência mental para dar esse suporte. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a ONG que presta o serviço apresentou problemas na prestação de contas e, por isso, o contrato será encerrado. Informou ainda que nenhum usuário do CAPS será desassistido, tá? Tchau. Tchau.